E esse não é o jeito certo de alguém crescer, mas ele matou meu pai, o que posso fazer? Por isso o Askelete não use morrer, até o dia que seu sangue e minha dada conhecer. E aí galera que tá aí de bobeira, está começando mais um de bobeira, trazendo mais um som brabo, dessa vez Enigma, com participação do Rodrigo Zin, Justiça, Kira e Ellie, de Death Note. Se você gosta, já deixa o like antes, se inscreve no canal e ativa o sininho, chama a galera pra cá lá pra chegarmos até 40k, me segue nas redes sociais, cola no site roxo, no meu canal de rap e seja membro. Ouvido por tete, olha que os prédios evitam a queda, é um privilégio, coloque palavras que não foram escritas, Gostei minhas lágrimas, hoje estou certo, eles não me entendem, gênio existir longe dessa lâmpada, vejo os desejos, não vou te dar certo e errado, não importa, tô certo, menos certo, se eu não estar Deus. Novo mundo me espera e morte, eu foie me segue, bandidos, eu que decido, eu canto e até barcar de cano onde, Oh, referências Oh, referências O filme Michelangelo Combina total com o Death Note de som também, né? Eu tenho o direito de querer Copiça, copiça Esse é o motivo que te faz escrever Justiça O instrumental tá fora pra caralho também O instrumental tá fora pra caralho também Só se for da morte Não é pelo povo É apenas por você que lutar Isso não é justiça Olhem para o céu Duran Durante a noite Durante a noite Do Death Note Dá pra fazer a abertura do Death Note Só com essa brincadeira aí, meu parceiro Ficou muito incrível, na moral mesmo Caraca, essa é uma dupla que deu certo demais Eu espero muito, 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 muito Ver outros sons do Rodrigo e Enigma junto, mané Porque ficou muito foda Vá tomar no zóio Você é louco Demais, sério Gostei pra caramba Se você gostou também, gente Deixa o like, se inscreve no canal Ativa o sininho Porque se vale A letra que traz coisa reflexiva O instrumental tá foda Ed Leibs foda Tudo tá muito maneiro Tá muito fantástico Tá muito sensacional Tá? Então deixa o like, se inscreve no canal Ativa o sininho Me segue nas redes sociais Seja membro Tamo junto Um beijo no coração Vocês são foda Fui!